O que é isso? A gente enfrenta os dois inimigos e vamos ver o quanto a gente vai apanhar. Então eu não acho que vai ser pouco. 66.666. Ataaaah! Espera aí! Vou tentar atirar! Tá. Flourish Flourish Braille Brass E... Ataque Não sei se eles vão morrer no golpe normal Acho que nem no hit eles vão morrer Vem Ah, eu perdi que vai virado Tudo bem Ah Cara, eu sou muito ruim com esse vídeo de jogo, velho Aperto, mas demora aquele mil segundo pra entender o que é a manja Ah 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 Certo. Certo. Mata as planos zelos. Tá, vamos a esse turno então para recuperar a Gradella. E... Vamos bater. Então poderia, né? Poderia, né? Acho que eu irei. Vamos bater. Vai pegar as duas? Eu acho que nem precisa. Vamos começar então a... O que é isso? O que é que eu ainda não posso usar Monix? Eu não sei. Só que eu poderia, né? Daria skill damage down e skill damage down. Eu poderia trocar o feedback da luta, né? Isso é interessante. Vamos pegar aqui. Vamos deitar o que ele tem aqui de ataque. Não vou gastar o segundo não. Dois synchro. E aí Reprise Formation Zero Distance E E você. Então, tá. Caramba. Quantos turnos você tem, filha? Caralho. Eu vi o controle da China. Caramba. Agora eu vou conseguir. Cara, eu posso simplesmente... Não, eu não posso entrar em Harmonix ainda. Sei lá, ele falou assim, não vai mais entrar em Harmonix e é nóis. Sei lá, por quê. Mas vamos tentar acabar com isso. Nossa, ela pode ver de novo. E... E... Caramba. Vamos ver, será que dá pra dar um overkill, né? Eu duvido. Mudou, hein? Uh. Bem, matamos primeiro. Não vai dar pra então, eu vou só pular. Morreu, né? É bom, né? Bom, também foi que ela que matou, né? Que é muito bom. Interview core. Clearview core. Curse evasion. Um... Mas não vai dar pra me ver mais. Não vai dar pra eu ter mais. Não vai dar pra eu ter mais. Nãnico, né? Holy Mist. Mãe, então eu tomo aqui o primeiro. Deixa eu ver uma coisa. Uh... Curse-evasion Curse-evasion Não acho que compensa Não é muito o BSP Deixe-me! Deixe-me! Deixe-me sair daqui Deixe-me sair daqui Outro office, recupera o que tiver que recuperar Recupera os outfits Também, né? Que? Né? Que que? Que que? Que que? É um teste, né? É um esforço a mais Ahn... Tá... O outro estava e a Amatetown ruins Deixe-me sair daqui É, não está no lugar de costume Onde será que ele pode estar? Nesse caso Possivelmente ali, continuando Deixe-me sair daqui 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 Vamos lá Que? E? Algo que seja que ela Deixe-me sair daqui Uma... Abrevado! A... Vá até que Foi só para isso que eu vim aqui? Foi mal! Então aqui não tem como ir Aqui não tem como ir Aqui não tem o que fazer E aí? E aí? Não é aqui Onde pode ser? Ah, já achei Nossa, acredito que eu não vi aquilo lá Ai, ai Tudo bem, né? Tudo bem E aí, tio Pai, tira uma foto Vamos ver, né? Eu não salvei, né? Não salvei E esse tem 101 mil de vida Ela não é a melhor pra limpar, tá ligado? Nem vê, senhor É só arte básico Ela já é boa pra limpar Tá ok E para o Blast Essa aqui também é boa Então a gente fica no pé do bicho Não 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 vou só cuidar de Miss dela também, né? É bom só pra limpar Vai se curar? Caralho Não tem como proteger não Essa também não Caralho Dá licença, né Há um pit, tá ligado Vai pegar algum dos bichos não Mano Mano, eu vejo que essa daqui vai ser uma das difíceis. Mano, olha isso! Pra que você mandar neles? Vamos tentar, né? Não custa. A certeza de tudo ainda assim não foi suficiente pra matar. Mas vocês pararam, né? Que é um problema esses bichos. E esse é pra matar, né? Ok, matou. Vai lá pra trás. Vamos fazer o seguinte, então. O bicho veio primeiro. Então... Se você, eu vou defender com você. Vamos... 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 Defender... Olha isso! Ah, mano! Vai se foder! Puta que pariu! Isso, na moral, velho. Não dá, mano. Não dá! É ridículo! É ridículo! Simples assim! Não vai ter nenhum que pegue as duas. Eu vou seguir. Diogo... Não vai ter nenhum que pegue as duas vezes. Ah! Eu tenho algum motivo. Então, eles não vão deixar usar Harmonix mesmo, porque foda-se. Tá, poderia usar um Primadona. Na verdade, eu vou primeiro usar um Cremation, Zero Distance, Archer Bullet, daí eu vou usar o Primadona. E daí o escudo dele... Não, não vai descer. Vai sim! Nice! Vou deitar o escudo dele. E agora você toma o Primadona sem escudo. É um jeito de dar dano. Não deu quase nada, ainda assim. Alguns golpes mudaram. Foster Core. Eu sou o Primadona sem escudo. Vamos começar a deitar o negócio dele. Pride... Vou tentar Welkin. Você tem mais... Você tem kits, né? Poderia gastar quanto? Quatrocentos. Descer o máximo possível antes de... ... aqui, né? Usar o negócio. O Link eu acho que não vai ser suficiente. Não, não vai. Tudo bem. A gente vai tirar metade mais ainda. Deu o especial. Deita aí. Beleza. Coelho, velho. Desce muito o especial dela. Agora sem ele, você está apto a tomar muito dano. Ok, chegando o amarelo, é algo. Vai matar ela. Tá. E aí Tá Ah Vamos testar de volta Onde 10% Secure Dance Hmm Ataque Stride Ataque Stride Ataque Stride Eu não vou usar o especial dela Não ainda Vamos aproveitar ele Eu acho que Não, não vai morrer Acho que nem que eu Fizesse Nem que eu fizesse o especial deitava Acho que eu O Shield deitava, mas acho que eles não ia perder toda a vida E aí E aí E aí Tá E aí E aí Tá Isso aqui é pra deitar o magnetic field dele E aí Nice Ok, ela tem só pra isso E um Zero Distance É Tomara que isso é o suficiente Eu acho que é, mas ainda assim Tomara Não, não vai É 20k de vida que ele tem Vem que tá no Na segunda versão Da ult dela, né Não, não foi o suficiente Eu vou matar ela Tô 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 vamos bater bem que se chegar na área se chegar na área é uma coisa tinha ordem não não é isso eu posso posso um mas coloque nela você está morto é por mais que seja praticamente só ela mesmo que vai fazer alguma coisa consegue até consegue é só mas ele morreu então nice conseguimos não deu acho que o saco não mata mas de bom ele morreu morreu mas uma chuva de xp tem gente que subiu dois níveis que eu vi não conseguimos derrotamos os dois mede que a gente tinha que derrotar é isso então caralho a roupa dela tudo destruída mas tudo bem né quem não gosta é quem não gosta não é mesmo safadinhos bem vamos ver vamos sair não tem nada que eu tenha terminado aqui né mas já não enfrentei ninguém tem novas coisas por sinal a peraí ok aceitar essas coisas o caramba a nossa mina velho da muito medo quem é que o sábio oi aqui para o escritório oi aqui para o escritório porque eu vou ver oi aqui oi aqui oi aqui oi aqui eu vou oi é O que é isso? O que é isso? Não, já tá com esse, na verdade, se não me engano, não, não tá não, tá com esse. Era pra ela tá com esse, na verdade. Ah, bem. O Snipe. Não, é o mesmo que ela tá. Hightstoker. Conseguimos uma nova? Conseguimos. Uh, nice. Eu tenho uma Thin Brain, então é mais de boa. Não. Ah, eu tenho a Thin Brain já. Só preciso ter os outros itens e é nóis. De verdade, deixa eu dar o repair. Ah, e aí? Eu fiz o que tinha que fazer. E agora? Deixa eu ver as missões que a gente tem. Rapidão. É, database. Out to see a VMPV. Ah, eu tenho que fazer daí, né? Nesse caso. Ativement. Ah. Ok. Poderia entregar já essa. Caralho. North Bittletown. Um beijo do... Ok. Bem. Não sei. Tem algum evento aqui dentro agora? Eu completei as quests principais que tinham ali. Ah, eu acho... Hum. Eu acho que eu sei o que tá bloqueando. Eu tenho uma ideia. Ah, não. Ah, não. Tá aqui. Tá certo. Então é só ver esse evento aí mesmo. Bem. Anyway. É, não vou ver não. Então, nos casos, já que é um assim, esse pá vai me levar direto pra algum movimento da história. Uma progressão, não sei. Vamos completar aqui a quest. Ok. Ah. Tá aqui subiu de nível. Mais. Que boa. Vamos ver, né? Próximo vídeo tá aí. A gente já faz isso daí. É nóis. Bem. Vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. O que você gostou. Quando você está aí melhorando pros próximos. E se inscreve no canal. Pra atender aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações só até na YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu. Falou. Fui.